Ora, muito bem, eu queria aqui mostrar-vos uma coisa, mas posso mostrar a seguir, vou tentar agora. Recebi ontem esta mensagem, eu gostaria imenso de tentar responder a esta pessoa. Penso que agora sim, que já tenham. Agora não tenho, só um momento, isto está complicado. Se não, faço isto depois, quando viermos de uma pequena pausa. Deixem-me cá ver. Bem, então vamos pedir para o nosso realizador colocar aqui no plaja uma mensagem que eu teria todo o gosto em responder. Ora, muito bem, vamos lá ver a mensagem que eu recebi ontem e que gostaria agora de responder. Cá está. Portanto, não sei se é um homem, se é uma mulher, Nikesh Mutichand disse o seguinte. És mesmo um veado panuleiro goxa. Veado escreve-se com E e panuleiro é com E. Portanto, veado e não é panuleiro, é panuleiro. Passamos aqui uma pequena pausa. Até já. Mr. Gay, quero estar nos teus braços. Mr. Gay e beijar pela boca. Mr. Gay nos momentos passados. Mr. Gay, não sejas louco. Mr. Gay.